O moleque mais promissor de São Gonçalo é ele, agora a putaria vai começar, no controle dela está ele, DJ 2C, no controle do game. DJ JP Falcons, o cara que comanda a putaria acelerada em São Gonçalo. Os melhores DJs estão aqui, do outro lado, segura, porque aqui no baile da China, o melhor baile da cidade. Tem nem nem babado não, negro, IGDS, é só meu, tá? Putaria, 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 putaria que elas querem. Putaria, 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 put Julias, Julias, Julias Deu pro fuga, pra mim beleza sem sentimento Come sósmi pra essa vaga e só lamento Deu pro gaspa que ele é sem sentimento Pra que bater cabeça se tem várias biquês Tontaria! Tontaria! Ela é suasmias pra você A partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, ou sacode, vai começar Aqui, meu ítimo, sacanagem, tá mostrando um pouquinho de greve aí, viado Vai começar, vai começar, vai começar, tô com o elo de dançarino Bally, 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 bally Bé na rua, na fila, bally, bally, bally É o meu remejo, é o meu remejo É o meu remejo Ó pode dançar, pode dançar Ó pode dançar, pode dançar Ó gravi de balanço É na Rua da Feira Toma pra do PVT Aqui é o Bale da Feira Brata na Rua da Feira Brata na Rua da Feira Aqui na Rua da Feira Brata na Rua da Feira Brata na Rua da Feira Brata na Rua da Feira É It Make PVT Bebendo meio suquinho, meio crazy Tô vendo uma doer, fumando e ela mandou mensagem No direct, já sei onde isso vai acabar Vem beber pra dar na base, curte essa hidromassagem Que o momento vai ficar melhor Já vem tirando a roupa, se molha Vai de quatro, faz mozão Sensualiza, vai, desce no chão Vai de quatro, faz mozão Aqui na rua da feira, aqui na rua da feira Aqui na rua da feira Vem tirando a roupa, se molha Vai de quatro, faz mozão Sensualiza, vai, desce no chão Vai de quatro, faz mozão Sensualiza, vem, desce no chão Ela vem pro baile da coreia Que é piranha, que é fute... Pé na rua da feira Aqui na rua da feira Pode ser, eu trope aqui de preverê Mas o rei machucar ela Mas o rei machucar ela O zueiro vale a cheira Mas o rei machucar ela Pra ela ficar falha Mulher que me beija na ponta Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem fudendo Ela tá toda quietinha só na ondinha doے Ela tá toda quietinha só na ondinha do... Sentas, criticized! Sentas,��� Sem gostar de cera pealada Um dos jogadores mais caros da Ngu DJ PH de manicá E2C Puttoria é pra ela Aqui não parei na show Não parei de maricó A cá que você tá em cima de mim A cá que você tá em cima de tudo A cá que você tá em cima de tudo A cá que você tá em cima de tudo Caica em você, caica em você Carucar與chup Compề Cantando, cantando, cantando Cantando macete Cai de boca no meu cantão No meu cacete Cantando, cantando, cantando Cantando macete Cai de boca no meu cantão Cantando macete Cacabum, cacabum, cara pinta Vai na rola menina Vai cair, vai cair, vai cair, nuou ba oh Agora que caiu, não vinha metia por Agora que caiu, não vinha metia por Vai caindo, vai caindo, vai caindo no uma hora Caindo, vai caindo, vai caindo no uma hora Caindo, 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 caindo no uma hora Terra do PVT, verulha com fuduzinho Esse é o baile da Sina, aqui no baile da Sina A religião do Sirizão Mamãe, eu não quero ver carinho de hoje Eu quero ver o carro de redócio Não tem louco, dá pra carinho É o baile da Sina, que hoje rola sacanagem As piranhas já tão vindo, pra poder sentar com o cara Ela gosta dos amigos, todo mundo envolvido Hoje ela vai sentar, na piroca de bandido Vai sentar, na piroca, na piroca dos cria PVT que vai tacar, no livro nova da Sina Tenta, senta, 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 senta PVT que vai tacar, no livro que fica Pereiro que vai tacar, mano caspa que vai tacar Mano GB que vai tacar, na piroca da Sina Ela gosta dos amigos, todo mundo envolvido Ela gosta dos amigos, todo mundo envolvido Vem, vem, chereca, aí o Dudu Zou Vem, 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 chereca, aí o Dudu Zou Tambor sem chereca Tambor sem chereca, que saca Luiz ruim, você se solta no claro, tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma a mão Luiz ruim, você se solta no claro, tá com vergonha Luiz ruim, você se solta, apaga a luz e toma a mão Ele é, ele é putão, ao mesmo tempo tá faché Não sei, mas a tequila é com minha mãe depois afim Ele é, ele é putão, ao mesmo tempo tá faché Não sei, mas a tequila é com minha mãe depois afim Para, 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 tudo, tudo, tudo Apaga a luz e toma, tudo, apaga a luz e toma a mão Que esse amor? Para, para, para... Que esse amor? Quer falar pra mim, quer piquei, você pode sacar Quer falar pra mim, quer piquei, você pode sacar Novinha só peca, tu ligado que tá dessas Essa tarada que é peru e os amigos da moral Botei veja na fua maconha, botei bem ela senta no pau Botei veja na fua maconha, botei bem ela senta no pau Botei veja na fua maconha, botei bem ela senta no pau E no final do baile na faz na fada, e no final do baile na faz na onda Tu na ondado, lance-nado baseado, o poitaria sem vergonha Ela quer fuder comigo, só pra poder ganhar ibope Meu vulgo aqui na China é quebrador de cama Toma aqui, toma, toma Olha o barulhinho da cama 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 Deixa o barulhinho da cama Não tem jeito Meu vulgo, você vai me ver na cama Meu vulgo, você vai me ver na cama E nem naia mesmo, você vai me ver na cama Pira na tua mulher fruta, o beco na rua Vou te botar, te fazer gozar, e depois você vai O mulher se que pensa fanda, e tá com tesão Novinha se que tem cretina, e tá com tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô Rasta pé, pega no chão A gente, a gente, com força, minha piroca na tua buceta Ela quer pio, de domingo assustadeira A gente, a gente, com força, minha piroca na tua buceta Ela quer pio, de domingo assustadeira Vem que venha aqui pra China Vem que venha aqui pra China Tá tirando soco na alicona Vem que venha aqui pra China Ah, não vai ser nada daquela nervosa E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu sei que tu gosta, essa é a hora Toda sonhadinha, lá vem ela sem querer Toda sonhadinha, olha pra trás e já Toda sonhadinha, lá vem ela sem querer Toda sonhadinha, olha pra trás e já Na rua da feira, sou filha da puta Mais tarde eu sei que tu foda Não dá confiança pra ninguém, para no baile de cantinho Ela gosta de estigar e empinar a bunda, faz Desce, rebola, desce, rebola, mexe a bunda, se assanha Me estriga mais um pouco, desce, sobe, se é grana Ainda me perguntam se vamos, e não, dona América? Ainda me perguntam se vamos, e não, dona América? Eu tô na linha, com a piranha lá do doze Saio das cor, parfurei com ela hoje Eu tô na bala, com a puta maluca Eu tô na bala, com a puta maluca Aqui no baile das Vai na vara, vai na vara, sua safada Pois se concentra com o bobo e traga Quero esquecer sua ex-mulher Vem pro cabalé, vem pro cabalé, vem pro cabalé Quero esquecer sua ex-mulher Vem pro cabalé, vem pro cabalé, vem pro cabalé Pusolê, pusolê Vem pro cabalé, vem pro cabalé, vem pro cabalé Viva a Ilha, biba a Ilha Viva a Ilha Viva a Ilha, Viva a Ilha Viva a Ilha, Viva a Ilha, Viva a Ilha Viva a Ilha, Viva a Ilha Eu tô na linha, com a piranha do doze Saio das cor, fura e com ela hoje Jogando a mamá, o cara tá louvada Viu, fila, 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 fila Tainaná, tainaná, tainaná Tainaná, tainaná Tainaná, tainaná, tainaná Pode botar de prato, tainaná Pode botar de lado, tainaná Pode botar de sempre, tainaná Pode botar de sainte, o arido é fada Dentro da base, ela não teve paia Dentro da treta, ela não quer parar Uma macunha, a usar, não lança Uma sávinha, ela quer guiar Uma sávinha com todo prazer Hoje você tá darada Hoje você vem pra base Hoje tu fica saia A perica tá boa A perica tá boa A perica tá boa A perica não pode Não pode ligar mais tarde Te mostrar pra você Nem na base não nega E gerente é só meu Tá? 42 vem pra frente Jam Viú É, de bomzinho não tá prestando mais tão Só vida cala com a cena no coração E a Eu Filho Acabou ayu Nacional Ou e nio Nossa Rки Viu O moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte no zaqui O moça, te coloca bem devagarinho, garota, bate a bunda forte no zaqui Ô moça, eu vou andar bem de vaca ringa Juntar, tirar o mundo é forte, mas é que Até o mundo é forte, tirar o mundo é forte Até o mundo é forte, tirar o mundo é forte Até o mundo é forte, tirar o mundo é forte Oi, 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 oi No baile da rua da foda, baile da China Baile da China Baile da China A minha fiel me largou, que fiel filha da puta Meu amor me fechou, que é bom, mas filha da puta Se o mundo é forte, tirar o mundo é na favela Afogam minhas mágoas, é um band de perversas Afogam minhas mágoas, é um band de perversas Ei, só me espera, molda o voca Só me espera, que quem senta Tá piquinho escureca, que que senta Aqui no baile da ch... Aqui no baile da ch... Tá piquinho escureca, que que senta Tá piquinho escureca, que que senta Tá piquinho escureca, que que senta A minha fiel me largou, que fiel filha da puta Aquele menor que passa na ruína, eu dou confiança pra você Hoje não vinha, mas se mexer você vai ver Não vinha, mas se mexer você vai ver Eu vou torcer pra sentar um palco, aí eu quero ver Ela só tem tizinho, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, então chupa Se você quiser eu vou te dar um amor desse meu Aqui na rua da feia É Vukivuk, 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 Vukivuk na buceira É Vukivuk, 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 Vukivuk na buceira Aqui na rua da feia Então vai, vai por cima Leite na seana, toma leite de pico 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 E porra e porra, e porra e porra na buceta E porra e porra e porra E porra na buceta, e porra, e porra, e porra E porra na buceta, e porra, e porra, e porra E essa querida envolvente desenvolve fácil Ao santo de gado, deixa tu hipnotizador Tu me impressionada Mamãe, eu não quero ficar em ale фотограф Eu quero saber o cara ligue doce Porque o temor, eu cuidado com tal e意is O afusão é que dá cor